Começando mais um teste de fidelidade, hoje o bicho vai pegar, olha aí a nossa sedutora Thalita, olha a esposa vai querer testar o marido, a esposa é a Tatiane, ela quer testar o marido que é o Márcio, por que que as sedutoras estão ali numa obra, por que, por que ele é empreiteiro, já pensou meu amigo, você aí contratar umas mulheres dessas para trabalhar numa obra na sua casa, será que a sua mulher vai deixar essas sedutoras trabalharem como numa obra dentro da casa, então as nossas sedutoras estão no clima do empreiteiro, que é o Márcio, ele vai ser testado a pedido da mulher dele, o que vai acontecer, vamos ver o depoimento da esposa. Eu conheci o Márcio trabalhando em uma casa de shows, eu fazia parte da bilheteria e ele era chefe de bar, então no primeiro dia que nos conhecemos já teve troca de beijos, já me pediam em namoro, iniciamos, só que assim, desde o início o Márcio já era muito mulherengo. Eu quero pedir o teste de fidelidade porque há dois anos ele me prometeu mudar, se ele não for fiel, eu vou dar um basta. Meu Deus, bom, a nossa sedutora Thalita, olha que bela imagem, que mansão, opa, ela vai ligar para ele, dizendo que precisa de um profissional. Tudo bem, estou precisando fazer uma reforma na minha casa, me indicar os seus serviços, como te passo mais detalhes. Boa tarde, pode me ligar? Estou disponível. Ela está ligando para ele, o Márcio. Alé? Oi, Márcio, tudo bem? Oi, tudo bem? Aqui quem fala é a Thalita, acabamos de falar por mensagem. Ah, sim, oi Thalita, tudo bem? Tudo bem, Márcio, você consegue vir fazer um orçamento para mim aqui no condomínio Granja Viana? É, para quando seria, Thalita? Hoje, hoje eu estou meio até adequada, eu não consigo. Poderia ser para amanhã? Vamos marcar amanhã de tarde, inclusive eu vou te mandar umas fotos, viu? E o WhatsApp, para você dar uma olhadinha para mim? Ah, sim, está ok. Eu faço uma prévia na foto, mas eu preciso mesmo presencialmente para fazer o orçamento, está bom? Para poder dar um orçamento mais detalhado para a senhora. Está certo, Márcio, eu vou te mandar a localização. Está ok, combinado. Ele é super profissional. Tchau, tchau. Super profissional. Ela está tirando umas fotos da casa para fazer a obra, né? Bonitinho, tudo profissional aí. Ela quer contratar um empreiteiro, né? Muito bem. Ela vai mandar as fotos, olha só, mas está fotografando a casa. Olha a região. Márcio, segue as fotos da casa. Manda uma foto da casa. Tudo bem. Fazer obra. Pera aí, vai fazer a obra ali? Ué. Ah! Ei, mandou uma foto dela de biquíni? Ah, Márcio, desculpa. Eu te mandei as fotos do orçamento da casa e eu estou morrendo de vergonha, porque eu mandei uma foto íntima. Sem problemas, se tiver mais fotos da casa, pode mandar. Dessa vez eu mando as certas. Tá bom, Márcio, eu vou te encaminhar a localização e eu te aguardo aqui. Isso aí, ó. Estou te esperando amanhã. Olha, está esperando ele o dia seguinte e ele vai lá. O Márcio vai lá. Olha, a secretária está ali, a secretária da nossa sedutora. Ó, chegou o Márcio. Vai, Márcio. Isso, Márcio. Cuidado, Márcio. Você pode sentar aqui, por favor? Cuidado com essa secretária. Ela já vai receber. Eu tenho um compromisso no escritório, eu vou precisar sair. O senhor pode avisá-la, por favor? Tudo bem. É que eu não vou poder esperá-la, tá ok? Tá ok, muito obrigado. Obrigada. Ih, já estão armando a armadilha pra ele. Mas ele está ali, ele é profissional. Ele está ali porque ele é prendendo. Ele foi ganhar o pão de cada dia dele. Ó, está esperando ser atendido pela doutora Thalita. O que é isso? Socorro? Oi, senhora Thalita? O que é isso? Na Thalita? O que aconteceu? O que aconteceu? Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Para, 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 para. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Cadê aqui, garotinho? Vamos lá. Eu vou comprar um chicote pra mim dele. João, querido, 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 querido. Para com isso. Barata, o cara. Ó, vem cá, ele é empreiteiro ou ele trabalha com detetização? Coenteiro, é, João. É? Foi estranho, isso aí, João. Barata. Agora ele... Se ele matou a barata, eu não sei, mas que ele deu um agarrão ali, ele deu. Com certeza. Isso eu não sei. Bom, mas quem pediu pra testar ele foi quem? A esposa dele. Não foi a esposa dele? Não foi? A Tatiane? Tatiane, pode entrar, Tatiane. Pode entrar, Tatiane. Que detetizador, hein? Hã? Que profissional ele é. O quê, meu Deus? Que profissional que ele é, né, João? Ele é. Muito profissional. Matando barata? Hã? Ele não mata barata nem na minha casa. Ah, não, eu não tô falando se ele é bom detetizador. Acho que ele é bom empreiteiro, não é? Acho que não. Por quê? Pelo que eu vi, matando barata? Não, mas ele foi salvar a morte, né? Invadindo a privacidade da mulher? Pera aí, ele gritou... Socorro! Saiu um som, ele tá na casa sozinha. A mulher secretária disse que ele ia... Tava lá. Socorro! Socorro! Pô, o cara foi lá salvar a mulher, meu. Não, ela não pediu ajuda dele. Hã? Ela só gritou socorro. Então... Ele é um empreiteiro. Não tem nada a ver. Mas é o único que tá na casa, ele falou... Imagina, não. Não, ele falou, tá linda. Tá linda. Ninguém respondia, ele soube. Ele foi salvar a Thalitinha, então. Hã? Ele foi salvar a Thalitinha. Tadinha. Deixa eu ver. Acho que salvou. Olha isso, João. Pelo amor de Deus. Isso aqui, o que é? Isso aqui é barata? É a tatuagem dela, João. Deve ser mais baratinha que ele foi matar a culpa dela. É tatuagem. Você quer a barata que tava ali. Que nojo disso? Hã? Que nojo. Quem? Isso não é o serviço de empreiteiro. Não, barata é um nojo. Eu tenho um nojo de barata. Poxa. Barata é... Eu acho um absurdo. Tadinha da barata. É um mordimento. Ele deu tapinha na barata, né? Barata é um nojo mesmo. É. É um nojo. Real. É. Seu marido é ali, né? Sim. Marcelo. Não, mas eu acho que ele não foi. Ou era, né? Não, não, não. Ele foi salvar a mulher lá. Agora é o seguinte. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Tá difícil só o meu cara agora. Tá difícil. Mas bom. Mas eu acho que ele foi lá pra salvar a mulher ali. Porque ele ouviu um grito. Pô, vai que tá pegando fogo, alguma coisa. Era uma barata. Era uma barata. Bom. Mas é o seguinte. Minha pergunta. Você quer continuar vendo o teste de fidelidade? Por isso que eu te chamei. Você pode assistir. Paramos aqui. Não quero parar. A gente contrata também um detectivizador. Não. Não tem problema. Eu quero ver até o final. Tem certeza? Tenho. Eu tô aqui pra isso. Foi pra isso que eu pedi o teste de fidelidade. Ah, isso. Você tem certeza? Tenho. Quero ver. Pelo amor de Deus. Agora, por favor. É mesmo? Quero. Ó, você quer ver mesmo? Quero. Ó, eu vou até dar uma chance pra você. Hoje, inclusive, aqui no programa, quem tá assistindo, você, telespectador, que tá assistindo o programa, eu vou dar pro telespectador um iPhone 14. Um iPhone 14, no final do programa. Então, aqui, eu acho que esse homem vai ser... Auditório, ele é fiel ou infiel? Sim. Hã? O que é que é? Plaquinha agora? É infiel. Infiel. Infiel? Já foi infiel. Tem fiel aqui que eu vi, ó. Fiel, fiel, fiel. Poucos. Fiel. Pouquíssimos. Cadê o fiel? Tem fiel. Fiel. Ah, João. É, tem, é. Não. Bom, vamos mudar de assunto, ó. Quer continuar vendo? Quero. Tá bom. Taca aí, Rafael. Taca aí, taca aí. Olha, socorro. Oi, Natalina. Socorro, Amanda. Socorro, Amanda. Natalina. Aí, Amanda. Socorro, Amanda. Socorro. Aí, ele foi salvar ela e se perdeu no jogo. Olha que safado já abraçando ela. Não. 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 Vamos ver, Ana. Que isso? A barata é ela? É ela a barata, então? A barata. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele não tem barra nem em casa. Ele matou a barata. Ai, que cretinho. Ele matou a barata. Ai, ó. Imagina. Ele matou a barata. Que profissional de b****. Olha, inclusive, inclusive, era um cara higiênico, porque ele foi lá pegar um papel. Matou. Matei. Matou nada, mentira. Matou, vamos ver. Vou aguardar, senhora lá no... Olha que safado abraçando ela, João. Não, ele matou a barata, mulher. Não, pra que ele foi abraçar a mulher? Não, ele voltou. Ele voltou. Ele voltou pra sala, meu. Ele voltou pra sala, meu. Que safado. Safado o quê, meu? Totalmente infiel. Que nada. Olha, vamos ouvir, vamos ouvir. Quero te agradecer. Ixi, tá? Deu um monte, muito de barata. Percebi. Nossa senhora ficou desesperada. Fiquei. Muito obrigada, Márcia, por ter me ajudado. E me diz como é que vai ficar o nosso orçamento. Então, se você consegue... Dá licença, senhora. Ah, tá ok. Oi. O que que houve que você tá me ligando? Sério mesmo? Meu amor, mas a gente já não tem mais nada. Eu não já avisei pra você... É truque, é truque. Olha a cara dele, já gostou da minha vida. É filada. Claro que eu tenho direito. Sou mulher solteira, livre, desimpedida. Eu fico com quem eu quero? Vou mexer, sim. Já até mudou a postura dele. Olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele. Eu não quero nada que lembre você. Já tô indo pra dar o bote? Sim. E olha só, não fica me ligando. Vou trocar o número de telefone. Nesse exato momento eu tô muito ocupada. Por favor, tá? Muito obrigada. Ai, Márcia. Desculpa, tá? É meu ex-marido, ele tá enchendo o saco. Se eu soubesse que era ele, eu não teria nem atendido. Porque ele me ligou de número desconhecido, tá? Mas vamos lá, me fala um pouquinho. Quanto tempo você tá nessa área? Ah, um pouco mais de 10 anos já. Você não pode ficar tranquila aqui, o serviço vai ser muito bem feito. Márcia, olha só, eu quero tirar tudo aqui dessa casa que me lembra meu ex-marido. Eu quero uma nova vida, uma nova fase, sou uma nova mulher. Isso. E eu tô precisando mudar algumas coisas aqui. Tá ok, pode contar a gente. Você consegue me ajudar? Claro. Com certeza. Então, Márcia, você me acompanha até lá fora que eu vou te mostrar onde eu quero mexer na lareira, algumas coisas que eu te mandei as fotos. Lareira vai pegar fogo aí, cuidado. Ele já começou a matar. Já matou uma barata, imagina o fogo que vai vir aí. Já começou com um excelente trabalho. Que legal, vai lá, vai lá. Vai mostrar a casa. Ô, Tatiana, ele tá mostrando, ela tá mostrando a casa porque ele vai fazer a obra. Tá vendo, João? Aqui, ó, não sei se eu vou fazer uma obra porque tá com vazamento. Isso, vazamento. Fazer o tratamento aqui. Já revestimos, dá a pintura. É, a gente pode tratar e fazer o revestimento. Tá. Tá, e tem uma obra ali também que eu quero te mostrar pra gente terminar porque não ficou legal. Vai lá, vai lá, mostra a casa mesmo. Essa obra foi feita, o meu ex-marido que fez. E essa lareira aqui eu não gostei. Eu quero tirar ela daqui, quero trocar esse piso. Você faz o orçamento pra mim, por favor? Isso. A altura a gente vai manter. Eu quero que você tire isso aqui que me lembra o passado e eu não quero que nada que me lembra o passado. Aham. Tá bom? Isso é com ele mesmo. Tá bom, meu amor. Nada de passado, fazer tudo novo. Tudo novo. Vamos dar um geral aí. Isso, mano. Isso, o revestimento a gente pode trocar. E você foca nessa lareira aqui que eu não quero ela mais aqui. Aí você vê o que a gente pode fazer. Ele tá trabalhando direitinho. Isso aqui a gente mantém e só troca o peso. Tá, pode deixar que eu vou pensar num detalhe bacana pra você. Isso. Aí muda o layout, né? Isso. Tá bom, pode deixar. Olha, ele tá anotando tudo. Vai ficar legal a obra. Não, vai ficar bacana, senhora Natalita. Pode ficar tranquila. Eu fiz um layout um pouquinho diferente desse da senhora aqui, uns dias atrás. Mas a senhora pode ficar tranquila que vai ficar bacana. Olha, eu vou confiar em você e vou colocar a minha casa nas suas mãos. Tá bom. Tá bom? Você aceita tomar café? Ah, eu aceito. Aceito sim. Se não for incômodo. Ô, Marcelo, ele foi super profissional. Anotou tudo. Ó, cafezinho. Tá bem tranquilo, né, gente? Ah, vai tomar um cafezinho, olha aqui. Olha que visual. Já tá bem acomodado. Vamos escutar, vamos escutar. Vamos escutar. Que foi uma foto minha. Você é casado? Casado? Não sei se você é casado. Me conta um pouquinho de você. Sim, sim, sou casado. Já há 14 anos já sou casado. Menino, e se ela pega essa foto, hein? Me conta, ela é ciumenta? Nem pego no celular dele, João. É, senhora Natalita, aí dá um pouquinho de trabalho. Porque ela é muito ciumenta, mas assim, como eu já fiz muita besteira no passado, então... Fez. Já dá um probleminha, cara. Zero, máximo. Danadinho. Você já traiu a sua esposa? Já, já. Ah, é? Felizmente já. Já traiu? Felizmente já, algumas vezes. Algumas, fala a verdade, né? Fala, é que agora a gente pode ser... Você escutou um pouco da minha conversa, eu também já fui traída. Isso, isso. Pelo meu ex-marido e agora ele tá tentando voltar e eu não quero. Justamente eu quero fazer uma obra nessa casa, porque eu quero tirar tudo que lembrei dele. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Foi minha ex-sogra que me deu. Carinha meca. Eu quero pintar a sala, aquela lareira que ele também pediu pra fazer, que ele queria tanto. E aí eu contratei a sua mão de obra e é muito difícil, né? Então, ela é uma pessoa legal e tudo. Eu que sempre fui o cara que dava dor de cabeça mesmo. Te elogiou, te elogiou. Fui transparente com ela quando a gente se conheceu. Falei que eu não tinha muito jeito como mulher pra ficar com uma pessoa só. E acabei fazendo muita besteira aí. Mas, assim, nos últimos anos aí, nos últimos dois anos, eu tenho me segurado, tentado não fazer nada pra magoar ela, né? Que é uma pessoa muito bacana. Quanto tempo de relacionamento, Márcio? 14, 14 anos. 14. 14 anos? E você mulherengo? Ah, um pouquinho, né? Não, o que eu falei, já fiz isso. Ela é ciumenta, né? É, não digo que é ciumenta, é como ela já passou por alguns momentos que ela teve prova, que a gente já conversou, ela sabe que eu tive outros relacionamentos, então, acaba, nem é ciumenta, ela já acredita que o fato houve. Então, se essa foto chega nas mãos dela, com certeza ela ia... Eu fiquei muito, muito arrangida, porque na hora do desespero acabou indo com as outras fotos, eu te peço até desculpa. Nossa, sedutora. Tudo bem, eu apaguei. Embora tava bonita, né? Fala a verdade. Até sem graça, né? Olha que menquinho. Você viu, João? Nossa, que menino. Ah, mas vamos descontrair um pouquinho, porque você também escutou minha conversa ali com meu ex-marido. A senhora vai me desculpar, mas, realmente, eu vou confessar que, ali naquele momento, eu ganhei meu dia. Olha! Nossa, que safado, vagabundo. Não merece a mulher que tem. 14 anos, João. Ah? Ele falou que em dois anos ele estaria melhor. Melhor assim? Já começando a matar uma barata, agarrando a mulher? Peraí, 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 peraí. Não, não. O cara, pô, é fiel. Ganhou o dia por causa da foto dela. Não, mas, também é o seguinte, ó, pega. Ele gosta de mulher? Gosta? Eita, ele viu aquela foto, ele elogiou, ele não falou nada. Não, mas ele tinha que se dar o respeito. Mas como? É um homem casado. A mulher perguntou pra ele, mulher. Não. A mulher perguntou, a nossa sedutora perguntou, ele pensa que é a dona da casa que vai contratar ele pra fazer uma obra lá. Negativo, negativo. Ele é freiteiro. Ele tinha que se posicionar como homem casado. Não, mas a mulher manda a foto e pergunta. Não, não, não. Ó, desculpa, tá, 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 mandei a foto por engano. E aí, fala a verdade, já que eu contei da minha vida, pra você, agora a coisa deixa a vida pra mim. E vamos trocar aqui um papo de papo reto nós dois aqui. Papinho de homem. Ah, sim, então. E aí, você gostou? Gostou? Você achou boa? Aí ele, com aquela carinha simpática, ingênuo, falou, posso falar a verdade? Que dó. Posso falar a verdade? É muita cachorrada. Vou falar a verdade pra senhora. Mexeu comigo. Que fofinho. Ganhei meu dia, né? A mulher mandou a foto daquela, meu coitado, rapaz. Mas ele não tinha nem que falar aquilo. O quê? Que a mulher, que ganhou o dia. Ganhou o dia? Vamos mandar uma foto pra ele, ele vai ganhar o dia dele? Ganhou o dia, ganhou o dia. Ah, a mulher que fica com ele 14 anos, aturando, lavando roupa, fazendo as coisas de casa, ele não ganha. Você, telespectador, você sabe disso, auditório, você sabe disso. Ele falou, ganhou o dia, porque ele tava um negócio fechando pra poder fazer a obra da casa da mulher. Imagina, imagina, João. Quando recebeu a mensagem, ele ganhou o dia. Você acredita, João? Eu acredito nele? Eu lógico que eu acredito. Eu só não põe minha mão no fogo, mas acredito. Isso é papo de homem? Sim. Não, não, peraí. Não. Não. Não, nunca matei barata pra mulher dos outros. Ah, nunca matou? Que bom. E não recebo foto desse tipo, não. Então. Até na minha casa, na minha mulher, a Mara, ela fala, tem uma barata. Eu mando o João Pedro e o João Felipe matar, não vou eu matar. Você nunca matou o João Barata? Ele não mata nem na minha casa. Você nunca matou a barata? Eu já vi várias baratas, agora eu matava. Meu marido não mata nem na minha casa. Eu não gosto de matar bicho. Quem mata sou eu. Você que mata? Eu que mato a barata. Ah, é? É. Ou eu ou meus filhos. Mas na casa dos outros foi ele que matou. Nem pra isso ele não presta. Ah, presta sim, porque ele matou a barata lá. Claro. Uma mulher daquela? Matou. Vai prestar mesmo. E ó, vou te contar. E enfrentou até o medo. Eu vou contar uma coisa pra você, que ninguém não usou. Você é um baratão. Era um barata enorme que tava lá na casa. Aham. Na bunda dela tinha uma linda também. Vários tipos de barata, né, João? Qual que é barata? Eu não sei as raças, mas tem vários tipos de barata. Bem coloridinha, né, também. Tem coloridinha, baratinha. Ah, ó, eu não sei de... Me compromete que eu não tô no teste de fidelidade. Eu não conheço de barata. É, é. Não gosto de barata, tô fora. Bom, é o seguinte, você quer continuar vendo mesmo? Quero. Tem certeza? Absoluta. Eu tô aqui no teste de fidelidade para isso. Ele provou que é fiel, ele te elogiou, ele te elogiou, ele te elogiou. Ele já começou agarrando a mulher? Não, ele foi salvá-la. Eu quero ver o final disso, ó. Não, ele foi salvá-la. Não, ele não fez mal, não. Ele não fez mal. Ele agarrou ela, João. Você quer ver? No final do programa, eu vou dar um iPhone 14 para vocês. E eu vou explicar o que você tem que fazer, eu vou explicar o que você tem que fazer para poder ganhar um iPhone 14 aqui no teste de fidelidade. E eu acho que esse cara é fiel. Eu acho que ele é fiel. Pega uma baratinha ali, uma baratinha ali, uma baratão. Não sei aonde. Eu tô procurando o fiel ali. Quer ver mesmo? Quero. Taca aí, Rafael, taca aí. Embora tava bonita, né? Fala a verdade. Até sem graça, né? Fala a verdade. Conversando aqui a respeito de trabalho. Mas vamos descontrair um pouquinho, porque você também escutou minha conversa ali com meu ex-marido. A senhora vai me desculpar, mas realmente... E eu vou confessar que ali naquele momento eu ganhei meu dia. Meu dia. É, tem negócio. Vou ganhar meu dia também, se vai dar uma foto de um homem. Ah, sim. E assim, no momento ali da... Quando eu abri a foto ali, eu tava num momento já meio estressante, por conta de algumas coisas que aconteceram durante o dia. Estressivado. Conversando com ela, brigando. E quando eu vi a foto, eu abri um sorriso que parece que eu... Ah, que lindo. Eu vi um álbum de figurinha que eu gostava de... Já se jogando pra ela. Se ela tivesse visto aquele sorriso, já ia na briga. Eu apaguei na hora, mas confesso que eu gostei. Fez a alegria de um povo. Você acha que ele apagou, João? Fez a alegria de um cidadão. Olha, é chovendo. Tá chovendo, só foi a gente entrar. Mas me conta, por que que houve as traições? Não sei se é extinto, não sei se é algum problema. Essa padeza. Não sei, sei que eu nunca consegui ficar com uma pessoa só. Sempre eu acabava ficando contra a pessoa. Mas e quantas vezes você traiu ela? Porque eu já fui traída. Mas eu dei um basta. Falar a verdade, eu não consigo te falar uma quantidade exata. Que isso? Ele quer fazer... Que isso? Ele quer dizer coisas bonitas pra ela. Eu não considero traição. Que isso? Todas as vezes, assim, que eu saía com outra pessoa, não era... Ah, eu estava apaixonado, ou eu te amando. Você saía por sair? É por vontade mesmo. Coisa de corpo mesmo. Coisa de homem safado. É, não era assim, ah, poxa, é porque era bonita, claro. Eu sempre, eu... Namorou mulher bonita. Ele está todo encabuado. Tem uma mulher feia em casa. Eu acabo me traindo e conheci a pessoa. Do nada, rolava um clima, tinha uma química. Mas assim, nada sério. Pra mim não é traição. Não é traição. Não. Mas eu sosseguei. Que legal. Eu falei, né, nesses últimos dois anos eu mudei bastante. Mudou, tá vendo? Não tinha feito mais o que fazer. Ah, Márcio, mas me fala a verdade. 14 anos, você não trai mais? A gente tenta, né, não trair. Olha que safado. Afrontar. Que isso, pessoal. Mas por que você traiu? Não tinha mais desejo sexual? Ah, eu confesso que não é que nem do início, né? Quando a gente está namorando, aquela coisa toda, aquele fogo. Claro que depois que teve filho, né, fez uma pochetezinha. Olha! Você tem pochete? A pochete? A pochete. O que é pochete? Quero saber onde está a pochete que ele está falando, João. É como eu falei, né? Não, pra mim pochete vai botar dinheiro. Então a gente não tem o mesmo apetite que tinha antigamente. É sério? Ah, de 10 caiu pra 6. Que isso? Nossa! O apetite... O cara é um guetino! Um lixo! Um lixo! Porque esposa, sabe? Eu a amo muito também. Mentira! Se amasse, não ia fazer isso. Não sei até quando, né? Mas a gente faz o possível. A cara dele. Sou o março. Olha, eu depois que eu fui traída, eu investi em mim, valorizei. Voltei pra academia, voltei malhar, cuidar mais da minha autoestima. Hoje eu quero curtir. Ele ando bem, seus olhos são claros, né? Eu gosto. Eu adoro homem de olho claro. Então, assim eu fico até sem graça. Não precisa ficar sem graça, não. Ele quer ser todo bem. Fica à vontade, a casa é sua. Tem que curtir mesmo, tem que sair. Dá conselho pra ele. Eu vou curtir, quero beijar na boca, quero namorar bastante, quero ir pra balada, quero viajar. Você curte balada? Você sai? Curte barzinhos? A carinha dele. Com a sua esposa? Me conta um pouquinho. Eu até gosto, né? Sempre gostei de sair assim, mas ela, sei lá, é um espírito de velha. Ó, espírito de velha. Vagabundo safado esse cara. Nojento, porque eu faço de tudo por ele, 14 anos trabalhando, se evidente, fazendo tudo com ele, saindo. Eu vou pra bar, eu vou pra balada, eu vou pra todo lugar. Ela tá com cisto. Espírito de velha. Tá com cisto no olho. Cisto no olho. Eu acho que não, deve ter sido cisto. Ajuda, ajuda aí. Ajuda aí ele. Ele tremeu. Esse cafezinho acabou, puxando um pouquinho o horário. Vou ir lá, eu maquio. Isso. Afinou. Afinou. Cara fiel. É verdade. Tá bom orçamento. Tá, tá. E a gente vai se falando pelo WhatsApp. Tá, vou te lembrar. Ele falou aí, vai que eu vou tirar o cisto do olho dela e conta outra coisa. É. Né? Tá bato, viu? Olha aí. Que bela mansão. Super produção. Na banheira. Marcinho. Ó. Marcinho. Uma pena que você foi embora. Eu queria tanto uma companhia agora. Eu realmente não podia ficar, Thalita. Estou louca pra te conhecer melhor. Amanhã você consegue me deixar louca? Que isso? Olha. Eu adoraria. O quê? Volta lá, Marcinho. Olha só, o que ela vai fazer? Oigatinho. Olha. Eu queria que você estivesse aqui comigo. Ela mandou um vídeo na banheira pra eles. A primeira foto é sem querer, né, João? Olha só o que você está perdendo. Ele mandou um coraçãozinho. Um coraçãozinho. Esse é o Marcão. Marcão, esse é o Marapuca, meu filho. Esse é profissional. No dia seguinte à noite, lá vai ele. Ele vai levar todo o orçamento agora. Você imagina. Orçamento à noite. O que não vai faltar é ferramenta à noite aí pra trabalhar. O que é isso? A secretária sempre abrindo a porta. Sim, ela está tirando umas medidas, Marcelo. Ela está tirando as medidas pra quê? O que ela vai fazer? Oi, Marcio. Tudo bem? Oi, Marcio. Você mata o cara, meu. Onde você está? Você é sacanagem com o cara, porra. Espera aí. Eu estou tirando umas medidas que eu estou fazendo vestido pra festa do meu sobrinho. Ah, a carinha dele. É a carinha de santo. Ah, eu estou pegado. Eu não deixo embora. Uma coelha. Tira uma medida aqui pra mim. O quê? Espera aí. Ele é alfaiate também? Várias profissões. Empreinteiro, detetizador e alfaiate. Pois é. Esse é profissional, isso é uma das áreas. Olha, ele tira uma medida que é uma beleza, hein? Olha, medida a bunda dela. Olha que beleza a medida. Vai, Marcio. Olha, ele diz o número pra ela. Isso ele entende. Ele tem que tirar a medida das obras, né, pô? Olha lá. Vai, vamos ver. Olha lá. Ela tem uma barata ali mesmo. Não é barata? É, ela tem umas baratinhas ali. Baratão. Olha a cara dele, safado. Ele olhou pro baratão. Olhou. Vai que tem mais uma barata aí. Tá meio safado mesmo. Fazer o orçamento direitinho. O que você já conseguiu aí pra mim? Uma boa parte já agilizei. Nunca vim fazer orçamento à noite. Não tem hora pra ganhar dinheiro, né, João? Mas empreiteiro? Eu não tenho nem roupa pra isso. Ela tá convidando ele pra ir na festa junto com ela. Sinceramente, eu preciso pensar um pouquinho. E a festa é a tarde. Fala pra sua mulher que você vai estar trabalhando. Tô precisando mesmo de sair um pouquinho pra ir. Você viu que ele joga um chave, João? Ele é bem safadinho. Olha, óbvio que ela vai empinar. Olha pra quem ele já... Mata mesmo. Não. Ó, Tatiana. Ele quase desgascou. Ele parou, ficou olhando pra bunda dela, João. Ah, não. Vai olhar pra onde, Tatiana? Tem outras coisas pra olhar. Ah, o que? Imagina. Imagina. A mulher virou o Forex pra ele. Você acredita? E vai olhar pra onde? Pra Lu? O meu sobrinho me convidou pra dançar com ele na festa de 15 anos. Ah, embaixinha. E eu não sei dançar, por isso que eu te pedi pra você me acompanhar na festa. Mas eu também não sei. E aí é que tá o problema. Obrigado. Ai, Márcio, eu tenho certeza que você não pode me acompanhar na festa do meu sobrinho. Quando eu confesso que eu estou muito balançado. Tá balançado? De verdade. Você vai ser uma melhor companhia pra mim. Ah, depois de ontem? Depois daquelas mensagens, eu não parei de pensar em você comigo. Nem dormi a noite. Tô pensando em você a noite toda, tomando banho de banheira. E eu tava esperando você chegar hoje aqui, porque a gente toda conversa. Olha, pegando a mão dela, que safado. Passando a mão na coxa, olha. Nem faz isso em casa. Não consegui dormir direito. Olha, que safado. Depois daquela foto, então... Ai, que dó. Nem tira a mão dela, olha lá. Nem tira. Acordo. A perna dele encostada na tela. Não ia brincar desse jeito. Super carinhoso. Vai. Mas é com isso de dois anos. Pois é. Eu acho que eu não vou conseguir manter esse acordo que eu fiz. Ele não tá conseguindo cumprir. Já promete não ser. De ser fiel. Não vai cair. Uma atração tão forte com uma pessoa. O que você sentiu com a minha fala? A mãozinha dele, João. Ele nem tira a mão dela. Olha lá. Querendo me tirar da cabeça, mas... Depois você me chamou no Instagram e... Meu, você gostou? Ai, que dó dele. Fala a verdade demais. Gostei muito. Pensei e... Até em separação. Que aí? Você escutou isso? Chocada, João. Para, para. Agora começou a ficar sério. Agora... Ele ficou balançadinho, né? Ele balançou. Ficou balançado. Não sei se foi por causa das medidas. Não sei se foi por causa das baratas. É, as baratinhas. Não sei se foi por causa daquela senhora que é a costureira. Para mim, ele ficou olhando para a costureira naquela hora. Aham. Eu acho. Eu vi ele olhando para a costureira. Ele deve ter falado, olha, essa senhora trabalhadora, que nem eu, essa hora fazendo o trabalho dela aqui como costureira. E eu aqui como empreiteiro, vim aqui. De repente, aí a mulher vira o forebes para ele. Não dá. Não dá. Desculpa, eu quero ver qual é o homem na face da terra. Você, meu amigo. Eu sei que está do lado da sua namorada, da sua esposa, mas seja sozinho. Fala a verdade. Se a mulher mostra aquele forebes para você. Não foi você que olhou para o forebes dela. Ela foi do forebes dela aos seus olhos. É diferente. Imagina, ele podia ter criado o rosto. Para onde, minha amiga? Para o chão. Ele não estava tomando? O que, minha amiga? Ele não estava com uma xícara na mão? Você acredita em Papai Noel, minha filha? Não. Você acredita em Papai Noel? Eu acredito que existe homem fiel. Não, mas isso é. Eu acredito que existe. Você está de frente para um. Ai, bom. Muito bem. Porque ele não é nem um pouco. Desde o início. Amor. Mara. I love you. Ah. Fofo. É lógico. João é fielmente. João é fiel, claro. Parabéns, João. Tanto que para matar a barata, eu não mando nem eu vou matar a barata. Não vou matar a barata. Ele não mata nem na minha casa. Bom, é o seguinte. Ele realmente está balançado. Vai por mim. Quem avisa, amigo, é. Se eu fosse você, ele termina aqui. Depois você bate um papo com ele na sua casa. Não, não. Vai lá. Não. Que continua. Continua. Que continua o quê? E vocês, auditório? Vocês, auditório, para de botar fogo no seu. Imagina. Você não se mete na vida dos outros. Você fica se metendo na vida dos outros. Passa a mão na coxa dela. Ele não está com a mão na coxa. Eu quero assistir. Estava com a mão na coxa. Você já viu aquele filme lá? Como é o nome do filme da mãozinha? É a Familiada. A Familiada? É a mão dele. É a mão dele. Robotizada. Ela foi sozinha. É claro. Ela foi sozinha. É claro. Se a mão do filme vai sozinha, é porque a dele não pode ir? Não, porque a dele é junta, né? Separada. Ah, não sei, pô. De repente, não sei. Bom, é o seguinte. Eu quero ver, João. Auditório, eu acho que ele é fiel. É fiel ou não é fiel? Infiel. 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 Tem gente que é fiel. Ó, ó, quer ver como? Eu vou provar que todo mundo acha que ele é fiel. Fiel tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É, deixa o auditório pra lá. Não vale a pena. Não se mete que atua aí. Batado. Não vai, ó. Esse é um cara safado. Minha avó já dizia, não vá na conversa dos outros. Não dê ouvidos para o auditório. Não dê ouvidos para o auditório, porque o auditório quer ver mesmo, eu sei que pega fogo. É. Cara, gente boa, tá trabalhando. Olha, olha isso aqui, meu. Vê se tem, vê se é normal. Olha, olha o olhinho dele aqui. Olha o olhinho dele. Olha o olho dele. Encantadíssimo. Então. Encantado. Agora, vi, tem barata mesmo o olhinho. Aham. É estrelinha. É estrelinha, baratinha, lá sim. É, tem coraçãozinho ali. Bom, você quer continuar vendo? Quero. Eu tô aqui, eu pedi o teste de fidelidade pra isso. Daqui a pouco, aqui, daqui a pouco, eu vou dar um iPhone 14. Ao vivo. Mas você tem, ó, tem que tá assistindo o teste de fidelidade. Você vai ter uma noite. Eu vou explicar como é que você vai ganhar o iPhone 14, você que tá assistindo o programa. Vou dizendo pra você. Você pode não ganhar o iPhone 14, você não vai ganhar porque você tá aqui no palco. agora eu vou dizer uma coisa pra você. Que o contato digital ali tá quente, hein? Tá muito quente, tá quentíssimo. Não, eu tô falando de contato digital. Eu quero fazer a obra, vai mudar também na viação toda. Aham. Quer ver mesmo? Quero. Tá bom. Dá a querem, Rafael. Sério. Essas mensagens de ontem. Eu fiquei com o insano e você a noite toda, tomando banho de banheira. E eu tava esperando você chegar hoje aqui pra gente toda conversar. Acontece que eu senti a mesma coisa. Olha, que absurdo. Eu não consegui ver o meu jeito. E sem você, eu perguntei. Depois daquela foto, então, eu falei. Sério? O que você sentiu? Fala pra mim. Fala pra mim, meus homens. Aqui no meu acordo lá, não ia vingar desse jeito, porque eu fiquei muito atraído por você. Mas é com esses dois anos. Ficou atraído. Eu acho que eu não vou conseguir manter esse acordo que eu fiz. Claro, porque ele é safado. Ele não vai romper, ele não consegue. Não sai dele. Ele falou extinto de homem, né? Que homem. Por que você sentiu com ele? Eu já saí daqui meio abalado, né? Pensando na gente e querendo tirar da cabeça, mas... As de fora são sempre as melhores. Quando a cabeça de cima não pensa, meu amigo. É. Só pensa na de baixo. Pensei... Até em separação. O quê? Que legal. Porque eu sou uma mulher super. Isso até eu quero. Começou em separação? Depois dessa? É. Por isso também que eu não posso arriscar. O que você acha que eu tinha marcado? Olha! Não, 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 não. Não, não, não. Que é uma mulher bonita. E o que você vai falar para a sua mulher? O quê? Escuta. Olha só. Escuta. Olha o carinho. Vou trabalhar aqui. O serviço vai ter que ser à noite, de dia, que a casa está vazia. E o oficiador não importa. Uma semana. Você vai. Vai na casa. Olha. Incretivo essa palha. Tenho certeza. Porque eu trabalho, às vezes, eu trabalho fora, assim, fora do Estado. Às vezes, numa cidade longe, dormi em hotel. Mas ela está acostumada. Ela está acostumada? Eu estou muito excitada. Eu estou muito excitada. Não, olha o olhinho dele. Olha o olhinho. Não, não, não. Ah, não, não acredito. Linguem. Epa. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha, tem isso. Um, dois, três. João, fica dando dano. Não. Que ridículo isso, que caralha. João, cléber. Traz ele aqui, que eu quero ver ele agora. Isso é muito de homem. Não, não, não. Beberam a mulher. Está animado. João, cléber. Parou. Cadê a plaquinha do fiel? Parou. 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 Cadê a plaquinha do fiel? Meu Deus do céu, eu não posso ouvir esse negócio de rir, que mais que baixa, meu. É. É só ouvir o Epa. É verdade. Eu já incorporo, meu. Eu preciso, eu preciso falar que a Marcia é sensível. Eu preciso conversar com o Tato espiritual. Isso aí. Soca o Epa. Ele é muito safado. Tem que falar com a Marcia, João. Ficou atraído por ela, ia ficar uma semana com ela. É porque a trouxa está em casa lavando, passando, coxilhando, cuidando dos filhos. Eu sabia que o teu marido, ele é empreiteiro, matador, depois descobriu que ele também é detetizador. Isso. Depois eu vi que ele também gosta de ser alfaiate. Agora que trabalha como desuntupipi, eu não sabia. É. Sim, entupidor, muito bom. Olha, mandou ver, meu. Ele mandou ver. Ele mandou ver. Ei, Marcia. Meu garoto. Que beijão, hein. Cadê ele, João? Quem? Esse canalha. O nome dele é Marcio? É. Sobrenome é canalha. Canalha. Ah, Mar... Acho que é melhor canalha primeiro, depois o Marcio. Ah. Porque Marcio, pra mim, não... Ah, eu pensei que era o nome composto. Marcio, canalha. Não. Eu sou seu nome dele, Marcio. É canalha Marcio agora. Hã? Pra mim é canalha Marcio. Não, ele não é canalha. Você não viu, João? Não. Não. O que mais que ele quer? Não. Eu não preciso provar mais nada. Ele não precisa. Eu vou te dar uma coisa pra você. Já tá mostrando aí o safado que ele é. Sem vergonha. Eu não sei se ele veio. Do ovo que tem mesmo nas pernas. Se eu fosse ele, eu não vinha. Produção, ele veio? Cadê a produção? Veio? Não acredito que ele veio. Ele veio? Ele vai vir com carinha de santo. A mesma coisa que ele chegou lá. Pode entrar, Marcio. Pode entrar. Com carinha de santo, um caramba. Precisava disso aí? Precisava? Eu tô com você nos com você. Pega essa flor. Seu nojento. Safado. Sai. Sai daqui. Pega essa flor e leva pra talentinha lá. Tá bom? Leva pra ela. Meu, eu não precisava disso. Não precisava disso. Não precisava disso. Não precisava disso. Tá? Basta uma mão na copa. Você está carrando a mulher. Para. Não bate a barata nem em casa. Se compra essa palhaçada, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Agora mesmo. Para. 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 Para, porra. Sua maluca. Sua doida. Você é doida. Você é doida. Você é doida. Não tinha nada que fazer isso aqui. Não tinha nada que fazer isso aqui. Se papelão no caramba. Pra que tudo isso? Pra que tudo isso? Sua louca. Sua maluca. Eu não precisava. Não precisava. Esquece. A vida inteira isso. Você sabia as merda que eu fiz? Eu estava tudo certo. Você prometeu dois anos. Eu não fazia mais nada errado. A dois anos. Tu vai me colocar com a mulher na gozmota dessa. Eu não quero que você. Eu não quero que você. Não tem como. Não tem como. Sai. Tu não é homem pra mim. Dá licença, meu. Tu não me mudou. Aqui na galha é massa. Você é maluca. Safado. Aí agora fica aqui se expondo. Fica aqui se expondo. Eu não precisava. Eu não te amo. Você não pode. Seria cruel. Esse é o seu profissionalismo. Chegou lá matando barata. Você sabe que eu te amo. Você chegou lá matando barata. Você chegou agarrando a mulher. Você é muito safado. Você sabe que eu te amo. Porque ele ama, f***. Eu não te amo nunca. Quem é que eu te amo. Quem é que quer resistir? Resiste. Resiste. Coloca pra ficar ali comigo ali. Você é maluca. Você pra que é isso? Você é doida, meu. Para com isso. Eu não quero mais contar. Você não quer. Para com isso. Você sabe que não tem nada a ver. Para, para. Para, meu. Que loucura. Leva. Você é louca. Vai lá. Caramba. Volta lá e vai matar a baratinha dela. Eu já falei. A baratinha na puta. Tava linda, não tava? Não tava linda. Olha a mulher. Sai daqui a frente, meu. Sai daqui a frente. Não respeita. Que f*** é respeito? Sai de f***. Você tem que me respeitar, tá? Tá 12 anos. Não precisava estar no programa de TV. Você podia muito bem conversar. Ó, fala com a minha mão. Palhaçada. Palhaçada, meu. Saco. Você acha que tem razão? A cara de santo é. A cara de sonso. Passando a mão na coxa da mulher. Falando o que na minha pochete? Todo mundo acha que eu tenho pochete aqui? Acha? Não tenho, né? Ah, tá. Calma aí, meu. O que é isso, meu? Gente, aqui, ó. Onde tem pochete? Você falou que eu tenho pochete? Para com isso. De 10, caiu pra quê? Vamos começar aí. É isso? Eu tenho espírito de velha? Ah, maço, sai fora. Espírito de velha aonde? Fala pra mim, não tem espírito de velha. Sai fora. Sai fora. Fala pra mim e fala. Meu Deus, segura essa mulher aqui, cara. Sai daqui, meu. Essa maluca. Eu tenho espírito de velha. Eu não saia pra maraca que você não saia pra maraca. Tio, saco. Sai daqui, maço. Sai. Sai. Sai da minha filha. Tem razão, tem razão. Tio, calma aí, moco. Calma, calma. Não, não, calma. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Não vai acontecer nada. Calma aí. Sacado, calma aí. Sacado, calma aí. Calma aí, calma aí. Não, não quero papo com você, mas. Você sabe que eu te amo. Me ama? Que papo, hein? Só que eu ouro você. Não, não. Mentira! Olha isso, maço. Olha isso. É difícil, é difícil. Você é um paiate agora? Você é um paiate? Eu resisti, mas não dá. Eu não sabia que eu tinha toquei. Eu sou uma profissão. Eu sou um homem, calma. Não matou barato, mas nem na minha casa. Com saco. Safadão, 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 safadão. Precisa disso? Ô, meu. Olha isso aqui, pô. Olha isso aqui. Dá essas flores pra ele levar pra ela. É, é a florezinha, né, João? O copo de leite, não é? As flores. Pô, tua vida. Hoje em dia, ninguém nem entrega a flor pros outros. O cara traz uma flor, você joga tudo. Trouxe por causa disso. Quem sabe que ele tá errado. É só assim, João. É só assim, João. É só quando erra. É só quando erra. Você aperta na rua e ele trouxe a flor. Parece um mipô de mal. É isso, pô. Caramba. Você é velha mesmo. Você é velha? Só que ele vai ver a velha que ele vai ter agora. Ele chamou ela de velha, quando ela tem pochete. Seu safado. Mulher não tá velha, meu. Você não é de nada. Ele vai ver. Safado. Tá. Não, não. Eu também não. Ô, Amanda. Espera aí. Alguém da plateia quer falar? João, eu tô com a Larissa aqui. Ela quer falar com a Marcia. Diga, Larissa. Diga. Marcio, você disse que pensou em largar sua esposa, largar tudo pra ficar com a sedutora. Mas você pensou mesmo que uma mulher bonitona, gostou a zona dessa, faria essa caridade? Ah, se enxerga, né? Isso. Você acha, né, Marcio? Que ela ia tirar bola. Que ela ia lavar roupa, cozinhar. Que tá com você? Pera aí, deixa ele falar, meu. Deixa o cara se defender. Pode falar, ô. Assim, assim, como em qualquer momento na vida, eu quis aproveitar só a oportunidade do momento. Mais nada. A minha mulher é linda. Não, que momento? Ela é linda. E ela não faz caridade. Ela tá comigo há 14 anos. Então você respeita, porque ela é feia, então? Então. Eu tô falando da sedutora. Então, mas eu... Ah, você é casado, respeita a sua mulher, né? Então pra quem que você casou? Eu fui fazer merda. Mas a minha mulher é linda e não tá comigo com a galera. É linda que você trocava ela. Agora vai ficar sem a sedutora e sem a sua mulher pra largar de ser benta. Não, que eu vou conquistar a minha mulher de volta, você vai ver. Vai lá, nunca. Sou mesmo. Quem quer falar aí, Juju? Ah, Bia. Fala, Bia. Ele é muito safado. Uma mulherona dessa. Só por conta de momento? Meu, você tem que se enxergar. Você tem que se enxergar. Eu confesso que eu errei, eu errei. É que eu assumi. É por isso que eu tô aqui. Nossa, que dó, né? Eu não ia nem vir, mas eu só vi. Porque eu errei. Eu sei que eu errei. Ó, o mulherão se enxerga. Agora eu vou... Tem mais um... Agora o homem vai falar, né? O homem também tem que falar. Vou falar o nome dele. Qual é o seu nome? Fernanda. Hã? Fernanda. Fala, Fernanda, o que você quer perguntar? Pra quem? Pro Márcio. Fala. Márcio, tá na cara que você é safado, né? E além de safado, você é burro. Porque uma mulher dessa... Uma mulher dessa... Ó, você se espere, cara. Ó, você se espere. Não tá esperando a sua casa, não? Vinha fazer a mesma coisa. Pelo amor. Ou você não gosta de mulher, porque numa situação dessa, você ia fazer a mesma coisa. Você já ouviu falar de respeito? Você já ouviu falar respeito? Isso é papo. Mas deixa eu fazer uma observação aqui. Deixa eu fazer uma observação aqui. Ó, vem cá. Agora é o seguinte, você tá tirando as medidas dela aqui, né? Aqui, não é, Márcio? É, ele virou a palhares agora, Jô. Então, é... É impossível o cara tirar a medida e não olhar pro Forebs. Por que que ele foi tirar a medida? Se não, ele não vai tirar a medida certa. A intenção dele não é essa, Jô. Se não, ele não consegue tirar a medida. Olha lá, e o tempo inteiro eu tentei não olhar, eu tentei... Você não foi ajudar, mulher? Fui, fui ajudar, vai ver. Você foi ajudar aquela senhora. Sim, ela pediu. Que é a costureira. Sim. Não foi ninguém que pediu. Ele não foi lá, ele não pegou o metro lá, a fita métrica e foi lá. Não, a moça, aquela senhora que falou pra você que eu vi, eu vi com meus olhos. Se fosse casado, ele negaria. Ó, essa mulher, se tem um culpado, é essa mulher aqui, ó. Não. Essa senhora é a culpada. Se ele fosse homem, ele negaria. Essa senhora é a culpada. Ela se aproveitou, Jô, você não viu? Ela se aproveitou do momento. Olha, e a mulher, essa costureira aí, essa senhorinha aí, pra mim ela tá afim de destruir o casamento dos outros. Porque ela fez assim, ó, vai lá, filho, vai lá. E anotando, ó, mais um pouco, ó, pega a medida. Olha lá, mas eu não tenho nem, pode olhar, não tava olhando, qualquer outro ia ficar olhando ali. É que acabei, foi muito. Begadinho, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que você matou a barata, só tinha uma barata ou tinha mais? Só tinha uma barata. Viu? Então uma barata. Não. Só tinha uma barata mais. Lógico, só tinha uma barata. No cupom dela lá, na hora que você deu uma barata nela. Não, nem... Não, não. É coisa da sua cabeça, fica a ficar de coisinha. Olha, ó, pera aí uma coisa. Vamos falar a verdade aqui. Ele tá na casa lá, sozinho, não conhece a casa. Houve uma pessoa gritar socorro, socorro que você quer que faz o quê, Ana? É, pô. Como é que tá pegando fogo? Sim, claro. Você sabia correndo, você nem conhecia a pessoa, você vai correndo pro quarto dela. Eu não sabia se era quarto, como que ela tava, eu não sabia de nada. Para, isso aí acontece. Eu tô fazendo o possível, vai por mim. Tá difícil. O que foi? O quê? O quê? Por que que ele não explica aí o beijo que você deu nela? Você explica o beijo que você deu nela. Ó, tira essa maluca de perto de mim. O beijo foi sem querer. O beijo foi o quê? O beijo foi o quê? Você vai ver o que? Você é homem? Vai ali que ela vai te colocar aí. Eu já falei. Precisa disso. Não, não, não. Precisa disso. A gente veio aqui pra conversar. Fala, eu quero saber o beijo. Eu do o inteiro dela. Ó, você tem que ver o beijo. Você tem que ver o beijo. Eu do o inteiro dela. A vida inteira. Fala pra mim. Ela vai te esmagar aí, meu. Vem pra cá, meu. Ela vai te esmagar. Ela vai te esmagar ali naquele cantinho. Você é doido, meu? Ali faz um rindo, tá doido? Você não precisa ser maluca, meu. Uma puta. Não saquei tudo isso. Não saquei tudo isso. Não saquei tudo isso. Não saquei tudo isso. De relacionamento. Pera aí. Você pensa, vocês auditório, você de casa, pensa que acabou isso aí. Agora é que o bicho vai pegar. Mais? Agora é que o bicho vai pegar. Como assim, João? Escuta só. Preste atenção, Márcio. Preste atenção, você, Thalita. Preste atenção. Tatiana, né? É. Tatiana. Thalita é a sedutora. Isso. Preste atenção. Tatiana. A produção me fez um comentário de uma coisa. Que se for verdade, se for, ó, eu tô acreditando na produção. Se for verdade, falando aqui pra essa câmera aqui. Se for verdade, o que a produção me falou, que tem a ver com os dois, tem a ver com o casal. Se for verdade... Ah, deve ser um filho. O mundo vai ficar de ponta. Se vocês pensam... Se vocês viram isso aqui. Isso aqui é só o aperitifo. Ah! Isso aqui é só a entrada. Ah, agora eu quero ver o que vem. Agora é o seguinte. Presta bem atenção. Eu vou dizer pra você, pra você, Tatiana, e vou pra você, Márcio. Gente, preste bem atenção. Quem avisa, amigo, eu tô falando pros dois, não é só pro Márcio, não, viu, Tatiana? Tô falando pra você também. Se for verdade o que a produção falou sobre o casal, sobre o que eu tenho pra mostrar pra vocês, vai ser... Olha, vou dizer uma coisa pra você. Já vi coisas acontecerem nesse programa. Nada. Semana passada eu fiz esse comentário. A cada dia, essas situações me surpreendem. Inclusive, eu recebi uma ligação de um amigo meu, da TV de Portugal, onde eu trabalhei, e ele estava vendo online o programa. Lá em Portugal, porque o programa vai pro mundo inteiro. Né? Pela RedeTV Gol, o cara vê online. Então, presta bem atenção. O pessoal fala, pô, João, que coisa, tal. Ó, pra você ter uma ideia, o pessoal da Itália, onde eu trabalhei também, o pessoal de vários lugares, o pessoal manda mensagem, fala, é verdade, que legal, tal. Então, eu vou dizer pra vocês, do Brasil, você que tá assistindo o programa essa hora, nunca, se for verdade, nunca aconteceu o que vai acontecer aqui hoje. Então, agora eu vou descobrir. Sempre que se fez em Santa, agora eu vou descobrir o que é. Eu nunca te trecho, eu sempre fui fiando 14 anos, tá? Até hoje eu fui. Então, eu quero ver. Até hoje eu fui. Então, é o seguinte, produção, eu posso fazer isso? Eu que quero saber o que que vem aí. Vocês estão autorizando, ó, presta atenção. Vocês estão autorizando a fazer isso. O que pode vir é um filho aí. Sempre foi a Santa, vamos ver. Ó, eu quero falar, eu tô falando sério, gente, isso aqui não é pra brincar. Vocês estão me autorizando a fazer isso. É verdade mesmo? Eu não vou me botar numa roubada. Eu quero ver, eu quero ver. Bom, então, vocês vão ficar surpreendos. Atenção. Tenho certeza. Fiquem com vocês, ó. Eu não tenho nada que dizer nada. Eu não tenho nada que dizer nada. Ó, fiquem com os dois aqui. Ó, Tatiana, presta atenção. Você, Márcio, eu vou ali. Vê, vocês vão ver, vocês autorizam. Prestem atenção e você, telespectador. A câmera comigo, vê uma câmera comigo. Olha a câmera que tá comigo. É o seguinte. Este aqui, agora eu vou mostrar a vocês, é o muro da verdade. Eu quero saber do casal quem tá falando a verdade. Se for realmente o que a produção me disse, que tá atrás desse muro, é uma loucura o que pode acontecer aqui. Mostra, João. Tô preparada. Tá preparada? Tô. Tem certeza que você tá preparada, Tatiana? Tô preparadíssima, João. Olha. Tô preparada. Se eu fosse você, eu não ficava tão preparada, não, hein? Pode falar. É. Eu não tenho nada a esconder. Ô, Márcio. Só esse canalha. Márcio, preste bem atenção. Eu tô falando pros dois. Quero, eu quero ver, eu quero ver também. Você também quer ver? Quero, quero ver. Você tá tranquilo. Pode mostrar, João. Tô preparada. Fora o que aconteceu ali, tá tudo bem. Tá, tá sim. Não teve mais nada? Pra mim não tá tudo bem, não. Tatiana, você não tem nada, se comprometa. Eu não. Nada que te comprometa, tem certeza? Tenho. Eu quero dizer a você, telespectador. Preste bem, você que tá me vendo. Em qualquer parte do mundo onde esse programa é transmitido, vou dizer uma coisa pra vocês. O Teste Fidelidade a cada semana me surpreende. Aliás, é um formato de sucesso mundial. Mas esse momento é um sucesso mundial. Um dos formatos mais bem sucedidos. E outra, orgulho do Brasil. Porque o Teste Fidelidade, claro que é. Porque o Teste Fidelidade é um formato criado por mim aqui na RTV. Aqui na RTV. E lá em 2000, em 2000, eu inaugurei a RTV em 99, 2000. Fui pra Portugal, viajei pela Europa, pra África fazer o programa. Então preste atenção. Porque comprar formatos de fora e trazer pro Brasil, aí tudo bem. Agora, um formato que sai do Brasil. Qual é o formato que saiu do Brasil e foi pro mundo? Peço Fidelidade. E esse programa me surpreende a cada dia. É um programa de entretenimento. Eu faço entretenimento. Eu não tô preocupado com o que vai falar. Você vai, tá, B, isso, não só. Faço um programa de entretenimento. O problema é do casal. Teste Fidelidade incomoda? A conexão que existe entre as pessoas e o Teste Fidelidade é enorme. Quem já não foi traído? Talvez um saiba. Já foi. Ou vai ser. Quem não traiu? Vai dizer? Não vai. Há uma identificação? Oh, mas você conhece uma pessoa que traiu. A conhece. Com certeza. Então, a infidelidade ou fidelidade não é só de afetiva, homem e mulher, heterossexual, homossexual, bissexual. Não. Não importa a orientação sexual. Pode ser também de patrão empregado, pode ser de sócio, a fidelidade, de amigos. É um tema polêmico. É comportamental. Agora, o que está atrás desse muro vai chocar. Deixa eu ver se é verdade. Preparada, João. Não, deixa eu ver se é verdade. Estou preparada. Eu tenho nada a descobrir. Eu também. Eu também. Porque hoje eu acho que vou descobrir alguma coisa dela. Não é possível. É você que fez. Não é, querido. Ela não é santa assim, não. Toda é você. Você. Você é o cara safado. Tá? Beijou a mulher. Vamos ver o que está atrás do muro. Vamos. Vamos ver o que está atrás do muro. Eu quero ver mesmo. Pode mandar, João. Você que está com toda essa morada. Presta atenção. Eu quero só ver. Peraí. Porque a vida inteira... Você sabe. Eu vou dar uma olhada aqui. Não precisa... Nada mais. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se o que está atrás desse muro é verdade... Se é verdade... Jesus... Eu não sei mais o que a gente pode falar sobre relacionamento. Falava de homem. Eu já vi de tudo. Mas pensei que tivesse visto. É verdade mesmo. Se for mesmo verdade... Bom... Eu vou pedir... Para o que está aqui atrás... Se pronunciar... E falar... E mostrar. Porque não basta falar... O que está aqui atrás... Vai ser mostrado. Vai ser mostrado. Preste bem atenção. Eu vou... Fazer uma pergunta. Seja o que for respondido aqui... Vai ser difícil engolir isso. Ah, vai. Bom... Minha pergunta é... Em que situação... Isso aconteceu? Mas antes... Tatiana... E também... Márcio... Posso mostrar o que está aqui atrás? Pode. Pode. Você tem certeza? Pode. Absoluta. Estou preparado. As pessoas me encontram, às vezes, na rua... No supermercado... Aliás, eu adoro em supermercado. E fico olhando os preços. Cada dia que aumenta, eu chego lá para o cara do supermercado e falo... Aumentou o preço aí, meu. Eu estou acabando, vou virar fiscal de supermercado. Na loja. Tem coisa aí que aumenta todo dia. Pelo amor de Deus. Está louco? Eu sou um cara que fico ligado em tudo. As pessoas falam... João, o que é aquilo? Ô, João, aquilo é verdade? Não é verdade? O que acontece? Bom... Quer testar o seu parceiro? A sua parceira? É só ir lá no programa. Agora... Vocês vão se surpreender o que está aqui atrás. Ah, vai. Ah, vai. Então, me chamo João. Me chamo Maria. Se você não se surpreender, o que vai estar aqui atrás? Muito bem. Me diga uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta. Você vai me responder. O que vai ser dito aqui, mostrado, nesse minuto? É uma pura verdade ou não é verdade? É verdade, João. É verdade? É pura verdade. Me responde. É verdade? É puríssima verdade. Puríssima verdade. Você se responsabiliza por tudo que vai ser mostrado e dito aqui? Com certeza. Responsabilidade é sua, não é do programa. É sua. Sim. Tem certeza? Tenho certeza. Não é, Marcio? Muito bem. Então, vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Vem cá, por favor. Vamos cá. Vem aqui. Ah, não. 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 Aí é brincadeira. Isso aqui é um teste de fidelidade. Você cala a sua boca. Você se quer que tu nasce. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O meu nome é Bruna. O que você está fazendo aqui? Só um minutinho. Só um minutinho. Qual é o seu nome? Bruna. Você mora onde, Bruna? Eu moro no Guarujá. Você mora onde? Você mora onde? Você mora em São Vicente. Vocês moram em São Vicente? Meu, o que você está fazendo aqui? Você é maluca. Deixa a Bruna falar. Calma. Só um minutinho. Vem cá, Bruna. Espera um pouquinho. Calma. Você está se defendendo de uma coisa que você não sabe? Calma. Então ele já sabe. Bruna. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Pera aí. Microfone da Bruna aqui. Que isso? Atenção. Só um minuto. Pera aí, Bruna. Calma. Calma. Vamos ouvir o que a Bruna tem para falar. Bruna. Você mora no Guarujá? Sim. Há muito tempo você mora no Guarujá? Moro. Muito tempo. Muito bem. Bruna, o que que você que procurou a produção? Sim, eu procurei. Mas por que que você procura a produção? O Márcio me informou que ia vir aqui hoje e eu procurei a produção. Mas por que que ele ligou para você? Para a Tatiane que há cinco anos eu sou amante do Márcio. Amante do Márcio? Amante do Márcio. Amante do Márcio. Cinco anos. Calma, calma, calma. Como assim, Márcio? Como assim? Eu vou te dizer para você não separar dele. Não, não. Seu canalha safado. Vem aqui. Calma aí. João. Pera aí. Ele me contou que ia vir aqui. Por que você estava preocupado, Márcio? Pera aí. Eu estava preocupado porque ela estava aqui? É um safado, Cedro. Pera aí. Não se preocupe. Eu estava preocupado. Amado, amado. Eu entendo. Eu entendo. Amado, amado. Eu entendo. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não. Você pode amar tua mulher, mas pera aí. Pera aí, calma. Não, vamos conversar que nem gente grande agora. Agora, sem zoeira. Pera aí. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, Márcio. Pode ficar aí. Fica aí, fica aqui. Fica louco que ela está brava tua mulher. Pera aí, Bruna. Vamos falar. Vamos conversar aqui. Vamos conversar que nem gente grande. Bruna, é verdade isso? É verdade, João. Você conheceu o Márcio há cinco anos. Há cinco anos ele me banca. Você procurou a produção porque ele informou a você que viria aqui no programa por causa do teste de fidelidade. Exatamente, e eu não quis, eu fiquei preocupada. Eu falei, pronto, ele vai terminar com ela e eu vou ser oficial. E eu não quero, eu quero só ser amante. Eu quero só ser bancada. Ele olha pra você, ele me banca. Meu amor, olha pra mim, ele me banca. Pega pra ela, peraí, 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 eu não tô entendendo. Ele me banca. Peraí, peraí, vamos conversar. Ele me banca, João. Eu não quero ser oficial. Calma, calma, calma. Isso aqui já vai pegar fogo, pelo amor de Deus. Me diga uma, Bruna, peraí, silêncio, silêncio, silêncio os dois. Pelo amor de Deus, eu quero ouvir. Calma, deixa eu conversar, deixa eu conversar com ela. Posso conversar com a Bruna ou não? Pelo amor de Deus. Bruna, me diga uma coisa, você é amante dele há cinco anos. Há cinco anos, João. Você não quer ser amante. Não, eu quero continuar sendo amante. Ah, você quer ser amante? Eu não quero ser oficial, lavar a coeta. Peraí, 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 peraí. Ô, segurança. Calma aí. Calma aí. Vai lá lavar a roupa. Peraí, 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 não pode. Vai machucar. Ó, elas vão se machucar. Vão se machucar. Vão se machucar. Não faça isso, não pode. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Peraí, peraí. Posso conversar. Peraí, peraí. É um safado, João. Vamos ver mais uns enquanto as outras por aí. Ô, Tatiana, 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 calma. Deixa eu conversar com a bruna. Ele fala melhor que ela não se cuida, João. Peraí, bora um pouquinho, Bruna. Ó, vamos botar a bagunça. Peraí, 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 tudo bem. Deixa eu calmar. Vamos conversar com a energia grande aqui agora. Peraí, é o seguinte. Você quer continuar sendo amante, você não quer ser esposa. Eu não, dois mil livres. Sendo oficial, lavar a cueca, lavar a roupa, passar a cozinha. Mas se ela terminou com ele? Atrouxa. Oi? Não entendi, porque a mulher tem que lavar cueca, tem que lavar roupa, não. Não, eu tenho empregada, ele paga a minha empregada pra isso já. Ah, você paga a empregada dela, Márcio? Eu senti, né? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Oi, peraí. Você tá dizendo que você prefere ser amante do que esposa? Com certeza. Eu não quero que ela se separe dele, senão eu também não vou querer mais. Ah, levar pra sua cara você não quer. Senão eu vou ser oficial e eu não quero, não quero. O mundo tá de ponta cabeça. Na hora do agar lá tá tudo de bom. Eu não tenho que pensar. Oh, Amanda, é um negócio desse? Ah, não, tá sendo bancada até. Eu não, nunca vi, João. Ele separeceu. Você quer ser amante? Com certeza. Eu vou continuar sendo. Mas você falou uma coisa aí que é desenegante com as mulheres, com as esposas. Eu não me livre, João. Nem toda mulher lava cueca do marido, nem toda mulher lava prata, não dá banada. Mas João, ele me acostumou assim, eu não quero ser oficial pra fazer nada. Eu quero continuar sendo bancada. A esposa, mulher, mulher, mulher companheira, mulher companheira, mesmo não tendo condições de ter uma profissional trabalhando na casa dela, ela pode lavar a roupa do marido, como o marido pode lavar a roupa da esposa, na boa. Sim, ela pode, mas eu não quero isso pra mim. Mas você que não quer. Eu não quero isso pra mim. Você quer ser paparicada. Quer continuar sendo bancada. Quer dizer que amante é melhor que mulher? Com certeza. Ah, pelo amor de Deus. Não, isso não. Isso não. Você é um safado, Marcio. Com certeza. Quer com uma pescatinha dessa, Marcio. Largar 14 anos, eu quero com uma mulher dessa. Tem uma moça que quer falar aí? Eu te amo. 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 Fala com uma mulher dessa. Pera aí. Fala com uma mulher dessa. Pera aí. Pera aí. Tem uma pessoa da plateia querendo falar. Ele não aguenta com a mulher, mas aguenta com a amante? Como que é isso? Você espera aqui. O que que foi? Eu vou fazer uma coisa que eu sempre tenho vontade de fazer. Onde você vai, minha? Ô, ô, produção. Gente, que babado. Onde que essa mulher vai? Ô, ô, produção. Pelo amor de Deus. Ô, produção. A casa caiu pra você, meu. Ô, 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 ô. Ô, produção. Ô, produção. Ô, produção. Ô, produção. Ô, produção. Ô, ô. Pera aí, meu. Pera aí, meu. Pera. Segura a mulher, meu. Meu, meu carro. Ô, produção. Ô, produção. Ô, produção. Segura essa mulher. É o teu carro. É. Vai lá, meu. Vai o teu carro, meu. Ô, produção. Ela vai quebrar o carro do cara, meu. Olha o que ela tá fazendo. É. Ela quebrou o carro, o vidro, meu. Olha o que ela fez com o carro do cara, meu. Meu Deus. Ô, produção. Pelo amor de Deus, meu. Olha. João vai quebrar a TV também, João. Ai já virou bagunça. Ai já virou bagunça. Já virou bagunça. Pelo amor de Deus. Ela tá quebrando o carro do cara, meu. Ela tá quebrando o carro do cara, meu. Ela tá quebrando o carro do cara, meu. É o carro que ele quer? Ela tá quebrando o carro do cara, meu. Chebra! 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 Quebra! Quebra! É louca? Pelo amor de Deus! Você tá quebrando o carro do cara, meu! Para! Para de fazer isso! Droga! Merda! Ele merece, é isso mesmo! Para, sua louca! Você tá maluca, para com isso. Para com isso! Não faz isso! Você tá carregando o carro do seu dono, o primeiro carro do cara! Meu, sua louca, não faz isso! Droga! Ela vai quebrar o carro do cara, não faz nada, meu... Se pagar o que você tem, eu não tô satisfeito com isso aí. Porra, segurança agora! Agora que apareceu o segurança, meu! Eu não quero saber. Não, o João, vai ter que... Nem paga no conceito disso aí não vai resolver. Porque esse carro é meu xodó. Pelo amor de Deus, meu. Não, não tem condição. Eu vou dar uma mensagem aqui e volto. Pera aí, pelo amor de Deus. Você é maluca, você é maluca! É maluca! Você é maluca! Eu confio. Merecido, João, merecido. Não, meu, não tá certo isso aí. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sou uma plateta passada. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, gente. Eu, bom... Se vocês estão chocados, imagina aí, né? Pô, olha o que fizeram com o carro do cara. Eu tô dizendo... Surreal. Eu tô dizendo... Segura a mulher! Segura a mulher! Olha o que fizeram! Olha o que ela fez, meu! Ela quebrou o vidro do carro, meu! Arrebentou o carro do cara, meu! Não pode... Olha isso, meu, pô! Pô, meu... Desculpa, cara, desculpa. Não precisa chorar. Não vai chorar. Mereceu, querido, mereceu. Aí não, meu! Esse carro é meu primeiro carro, é meu xodó. Já tive outros carros, mas esse eu nunca desfiz dele, João, pelo amor de Deus. Olha o que eu fiz com o carro. Nem o conserto disso aí. Você vai ter que pagar o conserto disso aí, João. Eu não, pô. Você vai ter que pagar o conserto aí. Não, não, eu não. Olha isso aqui pra mim. Olha o que eu fiz com isso. Eu não. Olha! Eu nem queria vir aqui, ela... Não, eu não, meu. Aí eu vim pra tentar reatacar a mulher e olha o que ela faz comigo. Olha o que ela faz comigo. Eu falei, produção, segura a mulher. Quando eu vi a mulher com isso e todo incêndio, primeiro que não podia pegar. Tem que ter cuidado. Cadê aquela louca? Cadê? Não, não. Cadê a mulher do carro. Não, meu, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Meu. Meu. Esquece, esquece. Meu, eu não acredito. Eu perdi até o ar, meu. Ô, cara, desculpa aí, cara. Vou continuar sendo bancada assim. Meu, esse carro é meu xodó. Você não está entendendo. É o primeiro carro que eu tive. Já tive outro. Esse aí eu nunca desfiz dele. Nunca desfiz nada, nada, nada. Pelo amor de Deus, pô. Isso aí não é nada pra ele, João. Não, não, não. Olha, eu vou te dar pra vocês. Caramba. Por que você fez isso, meu? Por que você fez isso? Vai embora de piscina. Por que você fez isso? Para, para, para. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Para, para, por que você fez isso? Vai lá e compra outro carro. Você é mazuca. Tatiana, não sou eu não. Eu tenho que dar um iPhone 14. Eu tenho que dar um iPhone 14. Eu tenho que dar um iPhone 14. Meu Deus, como é que eu tenho condição agora de fazer o negócio? Eu estou chateado. Vocês vão poder... Não, calma, gente. Pelo amor de Deus, tem que ir de bicicleta pro cara, meu. O irmão tá no popô dela e vai embora. Não, é porque o carro não é de vocês, pô. Pô, pelo amor de Deus. Calma, calma, calma. Eu falei, produção, vai atrás do cara, meu. Falei, produção, vai atrás da mulher. Por que você fez isso, Tatiana? Ué, ele não é o homem do dinheiro? Pauca. Ele não banca a novinha? Como é do carro? Você vai ganhar um iPhone 14 agora. Você que tá assistindo o programa. Daqui pra mim. Eu vou sortear agora o iPhone 14 do Festival de Prêmios. Então você que tem uma assinatura, você que comprou uma assinatura do Festival de Prêmios, você vai ganhar agora. Só quem tem assinatura do Festival de Prêmios. Você que comprou uma assinatura por 5 reais, você vai levar agora o iPhone. Então é o CPF do vencedor. No ar, ao vivo. Vamos lá. CPF. Este é o CPF que foi vencedor desse iPhone 14. Tô até sem condição. Parabéns você, telespectador, que ganhou o iPhone. Você não pode fazer isso. Você não podia ter feito nunca isso. Isso aí é uma maldade com o cara. Tudo bem, ninguém tá aqui pra botar panos quentes. Ninguém tá aqui pra... Eu não sou terapia, não faço terapia de casal dos outros. Não sou terapeuta. Mas pelo amor de Deus. Já tá tudo resumindo. Quebrar o carro do cara, aí... Ué, ele vai de bicicleta. Se tem razão, acaba perdendo nessas horas. Aperde a razão quando agride fisicamente. Aperde a razão quando agride moralmente. Aí quebrar o carro do cara, é isso. Era carro da família. Hã? Era carro da família. Da família? Tá tudo certo, já tá tudo resolvido pra mim. Bom, Bruna... E ele que vai embora com ela. Eu não, ele vai embora com ela. Ela que lavou cueca. Eu não. Olha as coisas que eu tenho que ouvir aqui. A mulher que é se amante. Bom, Brasil. Auditório, eu quero dizer a vocês, vocês são maravilhosos. Auditório, auditório desse programa é maravilhoso. Vamos ver. E você aí de casa, ó, segue meu Instagram lá, João Kleber sou eu. TikTok, Instagram, João Kleber sou eu. Me siga. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. João Kleber, Kleber, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?